Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Neta J com mais um vídeo pra vocês no canal E dessa vez estamos de volta aqui com mais um vídeo de preview da Iron Studios E estamos aqui com o diorama do Darkseid vs a Mulher Maravilha 1x6 desenhado pelo Ivan Reis, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como que é essa figura aqui Que vocês estão vendo aqui que é bem legal, bem bonito o Darkseid, tá sensacional Tá, eu achei muito legal o Darkseid A Mulher Maravilha aqui na pose dela com, enforcando aqui um, um Minion do Darkseid, né? Sensacional também, gostei bastante, tá? Gostei da pose da Mulher Maravilha ali com laço e tal, achei sensacional Vamos ver a próxima foto aqui Que é uma foto aqui com fundo escuro Destaca bem as cores dos personagens, achei legal pra caramba também Detalhe no rosto da Mulher Maravilha aqui, dá pra ver bem, tá bem bonita Bem bonita mesmo a Mulher Maravilha O Darkseid também tá com a expressão sensacional, cara As sanhuras da pele dele, tá lindo demais Eu tô com uma dúvida Que eu não sei, eu não li a descrição ainda Se ele acende os olhos aqui Provavelmente acenda, né, cara? Olha aqui os detalhes da base também, né? Sensacional, cara Detalhe na Mulher Maravilha Olha a escultura do cabelo da Mulher Maravilha Tá muito bonito também, cara Definição dos músculos aqui Tá sensacional, cara Muito bonita mesmo Aqui uma das caixas maternas, né? Detalhezinho aqui que é importante na base Outra foto aqui com fundo mais claro Bem legal, cara Bonito pra caramba, cara Esse Diorama, tá, velho Bom, e o preço vai ser daquele jeito também, né, cara? Levando em conta que é um Diorama 1.6 Então o preço vai ser bem elevado, tá? Detalhe aqui na parte das costas do Darkseid A bota suja, cara Sensacional Bem bonito mesmo, cara Essa figura aqui Esse Diorama tá sensacional Bom, e vamos ver o tamanho aqui O tamanho, né? O peso dela é 12 quilos, tá? Então é um peso elevado Mas levando em consideração que são Praticamente três figuras aí, né, cara? Então, justifica o peso 39 centímetros de altura 40 centímetros de largura Então pra quem tem um expositor limitado Esse Diorama é bom você dar uma olhada nele antes, tá bom? Lembrando que não é a linha que eu coleciono A linha 1.6 eu não coleciono Eu coleciono a linha 1.10 Eu achei a figura sensacional, cara Esse Diorama eu achei muito bonito, tá? Bem legal mesmo Vamos para as especificações aqui, né? Bom, o valor sugerido dele é de 4.999 reais, tá? E a data de lançamento dele é quarto trimestre de 2020, tá? Então, é provável que saia no final desse ano Ou no ano que vem, tá bom? Então é isso, cara Se você gostou, deixa o seu like, o seu favorito Se inscreve no canal caso vocês não se inscrevam Um grande abraço pra vocês Até a próxima, valeu, falou aí Fui